Só para explicar o que está falando ao que está se referindo o presidente da Assembleia. Naquela proposta de ontem, que nós mostramos aqui as duas lâminas, numa daquelas lâminas onde há os cálculos, existe a possibilidade de você transformar o juro em 0,5% ou 1%. Se você transforma o juro em 0,5%, você terá que aportar para os cofres da União 10% do valor da dívida, do valor total da dívida, calculando 165 bilhões de reais, Minas teria que fazer um aporte de 16 bilhões e 500 milhões de reais. E se você quiser 1% no cálculo, inverso, 1% você teria que aportar 10%. Se você optar por 0,5%, você teria que aportar 20% do total da dívida, ou seja, 33 bilhões de reais. O que Tadeuzinho está falando é que ele acha que esse prêmio é pequeno, que o prêmio deveria ser maior nesse sentido. Como nós ouvimos o Ricardo ontem falando sobre o projeto e a proposta do governo, e como hoje eu sei que o Claré deborçou-se sobre o tema, leu atentamente a proposta do governo federal, eu queria primeiro saber a sua opinião sobre a proposta que o governo fez com juros por educação e também sobre a posição do presidente da Assembleia. Paulo, por partes. Primeira parte, dizer que gosto muito da ideia de valorização do ensino profissionalizante, do ensino técnico. É, o ensino médio técnico que eles chamam. O ensino médio técnico. Hoje a gente tem 15% das matrículas, segundo a análise do governo federal, 15% do ensino técnico que a gente teria como meta para 2030 níveis europeus, de 55%. É, a Alemanha tem isso. É, então me atrai muito essa bandeira do ensino técnico, do ensino profissionalizante. E isso me mostra que Minas Gerais já está no caminho certo, independente dessa proposta. Porque Minas Gerais, no governo Zema, tem focado no ensino profissionalizante. A gente tem aí vários projetos, como por exemplo, o Trilhas de Futuro. Que é um projeto interessantíssimo. Interessantíssimo e com resultado. Então, de início, eu já vejo que Minas Gerais já saiu na frente. Porque ele já está fazendo o que o governo está pedindo que se faça. Ou seja, já estamos adiantados na situação. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto, Paulo, é... Eu, pessoalmente, achei muito complicada essa proposta. Porque, veja bem, a ideia é que você substitua o pagamento do serviço da dívida por investimento em educação. A gente já está investindo em educação. E mais, já não tem o dinheiro para o serviço da dívida. Vai ter para a educação? Já vai continuar na mesma dificuldade. Já não tem esse recurso. Já não tem de onde tirar. Não muda nada. Pelo menos no meu entender. E nessa linha, eu concordo com o presidente da Assembleia, o Tadeuzinho. Concordo com a componderação dele. Eu acho que o prêmio por adiantar alguma coisa tinha que ser muito maior. Não é simplesmente diminuir um juro que hoje é 4%. As pessoas têm que entender isso. Hoje é 4% acima da inflação. 4% acima da inflação. Juros reais. Vamos falar de juros reais. Sim. 4% para 1% a melhor das hipóteses. É muito pouco. É muito pouco. E esse negócio de 10%, 20%. Tinha que diminuir 50%, 60% da dívida se você adiantasse alguma coisa. Especialmente, Paulo, porque a União deve para Minas Gerais. Minas Gerais e São Paulo também são estados altamente industrializados. Então, ao longo do tempo, nós trabalhamos muito. A sociedade mineira arrecadou muito imposto federal. Não é diferente de um lugar onde tem um serviço muito forte. Então, arrecadou muito em nível federal. De forma que eu entendo que a União tinha que ter um olhar diferenciado para estados como Minas Gerais. por conta desse grande apoio que a gente deu para arrecadações federais. Então, está certo. O Tadeuzinho, eu concordo com ele nesse sentido. Kertzmann, o que você acha da proposta do presidente da Assembleia? Na verdade, Paulo, o que ele está dizendo, em linhas gerais, é o seguinte. Se eu estou antecipando, porque essa proposta estaria vinculada a pagamento. E, no caso, seria pagamento através de alienação de ativos mineiros. Ele está dizendo, grosso modo, o seguinte. Eu devo muito dinheiro. Se eu vou antecipar, se eu vou pagar uma boa parte dessa dívida, eu mereço um desconto maior do que quem não vai aportar tanto recurso assim. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e o Claré resvalou nele, eu até achei que finalmente eu teria encontrado uma voz que me apoiasse nisso, é na questão do montante da dívida. E quando você diz que Minas é credor do governo federal, Claré, você está dizendo na correlação, na balança entre o que Minas paga, arrecada de impostos, manda para Brasília o que recebe de volta. Você tem toda a razão. Mas, para muito além disso, e eu não vou me furtar de toda vez que esse tema vier à tona, eu insisti que o cálculo é a hora propícia. A gente tem que recalcular essa dívida. Essa dívida não está em R$ 165, R$ 170, R$ 160 bilhões. Claré, ao longo das últimas décadas, o governo federal manobrou, a União manobrou para retirar a receita dos estados. E Minas Gerais foi penalizada sobremaneira, principalmente com a mudança do imposto de renda, que retirou de Minas o próprio quinhão que tinha, quando o governo federal foi e instituiu a CSLL, a Contribuição Social Sobrico Líquido. Isso tem estudos, tem números, não há como refutar. A grande questão, Paulo, ontem a pergunta que ficou assim, mas por que não se discute isso? E eu respondi, porque a bancada mineira no Congresso não se interessa, porque ela perderia poder a partir da redução brutal do endividamento de Minas. Não interessa a União, porque ela perderia poder diante da redução brutal da dívida mineira. O ex-senador, o atual deputado Aécio Neves, outro dia estava colocando o dedo no nariz do nosso governador, dizendo, ah, porque ele não discute isso, porque ele aceitou essa questão do regime de recuperação fiscal. E ele tem um pouco de razão, sim. Mas ele se esquece que foi no governo FHC, no governo do PSDB, que muitas dessas manobras foram executadas e tiraram a receita de Minas. Agora, a grande questão, Paulo, e que bom que algum tipo de luz está vindo mais à tona em cima disso, da discussão de números, porque o regime de recuperação fiscal tal qual era proposto, e o governador se manifestou nesse sentido, ele de fato era lesivo. E é isso que o Tadeuzinho está chamando a atenção quando ele fala que a gente merece um prêmio melhor. Ora, eu vou aportar recursos, por que eu vou fazer tratado como os outros estados? O Claré falou, a gente tem um nível de educação já técnica, de ensino técnico muito alto. Lembra, Paulo, quando a gente debateu acerca dessas medidas internacionais de pegadas de carbono e tudo mais, a gente participou de uma brilhante palestra do presidente Flávio Rosco na FIENG, e que ele dizia que, olha, dadas as coisas como estão, Minas Gerais corre o risco de ser penalizada, porque já possui uma legislação ambiental muito atuante. Então, se a gente não progredir na mesma dimensão que outros países, por exemplo, estou falando de Estado, mas de países, a gente corre o risco de ser penalizado, porque os ganhos, os incentivos fiscais vão ser em cima de ganhos. É a mesma coisa, Claré. Se ficar atrelado a isso, a gente já está num patamar muito alto, e outros estados vão ter ganhos e a gente não vai ter. Boa analogia, viu? Perfeito analogia. Isso é fundamental. Mas o que está me incomodando nessa discussão, e eu tenho que falar o que está me incomodando, porque nós estamos parecendo professor de Deus. A gente está dizendo que o bótimo tem que ser alcançado quando a gente não tem sequer o bom nas mãos. Então, eu fico muito preocupado quando a gente põe como parâmetro o ótimo, que é o ótimo, é discutir o montante principal, mas não tem ninguém interessado nisso, não tem ninguém nem com proposta oficializada sobre isso. Então, nós vamos ficar parados judicializando eternamente, porque agora, você tocou no assunto, a próxima medida de judicialização será sobre a contribuição social sobre o lucro líquido, sobre a CSLL, lá que será discutido agora. Porque o senhor Aécio Neves apontou o dedo para o governador, mas quem era o governo de 2014? De que partido era o governo em 2014 em Minas Gerais? Que concordou com a mudança do cálculo do imposto de renda para a contribuição social sobre o lucro líquido? A gente é normal, a gente está acostumado com esse tipo de coisa na política. As pessoas, quando não estão na situação, ficam fazendo uma oposição como se não tivessem conhecimento daquilo. Vou dar um exemplo aqui sem citar nome. A nossa lei federal que prevê a regime de recuperação fiscal. A lei atual que existe. Sim, sim. A gente está... Que eu entendo que a Assembleia tinha que aderir, tinha que aprovar a adesão. Essa é a lei. Essa é a lei. Essa é a lei. Essa lei de 2017, ela teve, como deputados, votando a favor dela, pessoas que hoje se posicionam contra, mas votaram a favor dela, criaram ela e agora, por ser oposição, se posicionam contra. Não, e o que me incomoda muito nessa discussão, e hoje eu conversei com muita gente a respeito, ontem, depois do que a gente debateu aqui, eu, você e Luiz Fernando, conversei com muita gente a respeito, e fico incomodado, porque eu estou vendo assim, todos nós estamos querendo dizer que o ideal, o certo, o adequado é esse. Enquanto nós estamos buscando o ideal, o certo e o adequado, nada se faz. E o que tem hoje aí é uma lei vigente. Uma lei aprovada no Congresso Nacional, com a anuência dos governadores. Com a anuência dos governadores, com a doença dos senhores deputados federais, com a anuência dos partidos políticos, com a anuência de todos os envolvidos. Com a anuência de vários deputados e senadores que hoje estão criticando e que fizeram... Então essa que é a questão. E aí a gente começa a destruir uma proposta, sem que nada tenha sido encontrado, para substituí-la. Paulo, tem que aderir. Tem que aderir. Independente de discutir novas propostas, tem que aderir ao regime de recuperação. Eu falo isso, mas quando eu falo isso, eu levo o tapa na cara. Porque agora até o governador mudou de opinião. Então, sabe? Porque não tem outro jeito. Se tem uma lei, a lei está aí, todos aprovaram, porque... Tem outro jeito. Merda é essa. Tem outro jeito. Vamos combinar uma coisa e aí, nesse sentido, eu caminho ao seu encontro. O ótimo é inimigo do bom, não tem esse... Ok, Paulo. O ótimo é inimigo do bom, mas em determinados momentos, uma posição tem que ser tomada e tem que ser fincada. Esse regime de recuperação fiscal, que eu, Ricardo, bati na oposição, quando simplesmente bloqueava a votação, não aprovava, que foi o que levou o governador a buscar o Supremo. Porque eles não pautavam, eles não colocavam essa votação. Põe votação e reprova. Mas não faziam isso. Porque não apresentava outra proposta. Essa outra proposta, mal ou porcamente, ela foi iniciada a algum rascunho dela. Que é esse plano que, pra mim, eu falei, me manifestei sobre isso ontem, não resolve nada, é um plano eleitoreiro. O ministro Fernando Haddad, hoje, já deu uma entrevista chamando de ProUni. Você imagina, né? Como eu te falei há pouco, que é assim, se o Estado não tem condições de pagar o serviço da dívida, como ele vai pegar esse dinheiro? Nesse caso, claro, ele trocaria, né? Ele vai deixar de recolher os cofres da União. Mas ele não tem esse dinheiro. Bom, ele teria que ter. Se não tivesse que sobe força de uma liminar, ele teria que ter. Teria que ter e não teria. Ou seja, ele deixaria de pagar salário. É um plano, é um regime altamente lesivo aos cofres do Estado. Isso já vinha sendo apontado. Me surpreende por que o ex-secretário, Gustavo Barbosa, por que o atual secretário, Luiz Gomes, por que eles não botam o dedo nessa ferida e falam olha, não tem cabimento a gente aderir a um plano que daqui a 10 anos a gente vai dever mais e vai entregar mais ainda dinheiro para lá. Ô, Paulo, eu sei que o ótimo é inimigo do bom, mas também não dá para a gente poder aceitar esse achaque que a gente vem sofrendo há anos do governo federal. Então, nós não... Estou fazendo uma suposição. Nós, que somos contrários, nós estamos nos manifestando contrariamente. Você, particularmente, eu não. Eu acho que é um caminho. O caminho está apresentado. Eu sempre prefiro entender caminhos como uma solução melhor do que porta fechada. Claro. E até agora o que tem é porta fechada. Então, se nós temos um caminho, vamos discutir esse caminho. Até no sentido de aprimorá-lo. Até talvez para garantir que você terá condições de pagar as contas em dia, o salário de dia, e discutir no outro em paralelo. Até porque esse projeto que a gente está tratando como consolidado, ele vai ao Congresso Nacional, a Câmara e o Senado. E lá vai ser jabuti. Lá vai ter mudança. Lá vão botar o jabuti em cima da árvore. Então, vão botar o jabuti que também ataque o valor da dívida. Ô, Paulo, de novo, assim, eu acho que cabe a nós, né? Não somos nós que vamos decidir. Não somos nós que vamos assinar ou vamos deixar de assinar. Mas eu acho que cabe a cada um de nós, e cada um com as suas convicções, cada um com as suas opiniões, criticar ou elogiar aquilo que considera correto. A decisão é dos caras. A decisão vai ser sempre dos engravatados. Nós, como comentaristas, eu acho que cabe a nós levarmos a informação de acordo com as nossas convicções formadas a partir que eu sei que você faz, que o Claré faz e eu faço, a partir de muita conversa, a partir de muito estudo, a partir de muito dado, a gente forma a nossa opinião e expõe o nosso pensar. É óbvio que isso não vai interferir em nada nas altas esferas. Mas eu acho importante reforçar sempre. Porque senão, Paulo, a gente vai ficar refém, vou repetir, do que Brasília quer. E a questão central, e eu vou levar, agora vou meter o dedo na ferida mesmo, a questão central é que eu duvido, duvido de maneira clara, duvido abertamente que nós tenhamos 10% dos deputados estaduais com condição de compreender uma proposta como essa. Que nós tenhamos 5% dos deputados federais e senadores com condição de entender a possibilidade de uma alternativa a isso. Então nós temos uma base legislativa que era quem deveria propor mudanças que fossem positivas, tais como discutiu o montante da dívida e outras questões. Nós temos uma base de discussão muito aquém das necessidades da discussão. Eu me arrisco a dizer que poucos governadores no Brasil têm condições de debater esse tema. De tudo que a gente está conversando, Paulo, como o Rodrigo gosta às vezes de falar para a gente ver o copo meio cheio, se for para ver o copo meio cheio, eu volto ao que falei lá no início. Pelo menos a gente sabe que o governo federal está preocupado com o aumento de alunos em escolas técnicas. E o governo de Minas já está muito adiantado nisso. Vamos olhar esse lado também. E levar em consideração aquilo que nós falamos aqui ontem rapidamente, que o ensino básico e fundamental, esse já tem uma solução até mais adequada. E que a universidade também. E que o nosso gap de educação, de retenção do aluno na escola está no nível médio. E eu fico feliz, porque eu tinha na minha cabeça que o Lula era aquele cara que ficou plantando a ideia de ser doutor, ser doutor, ser doutor. E nos levou a essa situação com vários doutores sem emprego. E precisando de nível técnico. Então, quando eu vejo que ele está se rendendo ao entendimento de Minas Gerais, já eu fico muito feliz. Eu vou abrir divergência aqui, Clara. Eu acho que você está sendo... Sempre bem-vindo, divergência. Eu acho que você está sendo até pueril. Você realmente está acreditando que o presidente Lula, que esse governo está preocupado com isso? Está preocupado em arrumar um programa. Já chamou o ProUni do Ensino Profissionalizante. Mas olha que legal. Mas o conflito... O nome não pode derrubar uma boa ideia. A ideia como programa, ela é ótima. Mas pelo menos a gente vê que Minas Gerais já está no caminho que Minas já está muito tempo nisso. Independentemente do que o governo federal quer. Muito tempo independente. Então, Clara, é o que eu falei ontem. Quem é o governo federal para poder dizer para Minas o seguinte? Eu estou te roubando... Porque é isso que está fazendo. Eu estou te roubando. Ao invés de eu parar de te roubar... Não, mas não é esse governo federal. Alto lá. Governo federal. Não falei que é esse governo. Eu não tenho nenhuma intenção de defender esse governo, não. Governo federal. Não falei que é esse. Mas os ocupantes do Palácio do Planalto nas últimas duas décadas e meia saquearam os estados. Então, pronto. Ponto. Paulo Leite. Os ocupantes. Você está incluindo o Fernando Henrique? Porque, quando eu falo mal do Fernando Henrique, eu sou atacado na frente. Todos eles. Ele está criticando. Nos últimos 25 anos, todos os ocupantes do Palácio do Planalto desrespeitaram o Pacto Federativo. Todos, sem exceção nenhuma, todos desrespeitaram o Pacto Federativo e saquearam os estados. O meu ponto é o seguinte. O governo federal, não estou dizendo que é este governo, o governo federal reconhece, esse está reconhecendo, que assalta os estados há décadas. o Fernando Haddad, ontem o ministro, falou do valor. Nós cobramos 4% acima da inflação. Ô, Claré, você é especialista. Você sabe que a Selic tem uma parte que é correção monetária e outras são juros reais. O governo não pode cobrar juros reais de estados. Pronto. Ele reconhece que está errado. Em vez de ele falar assim, vou parar de roubar os estados, eu vou parar desde que você faça o que eu quero. o maior, meus senhores. Ele não pode legislar sobre educação, Paulo. Meu caro Ricardo Kertzmann, o ministro Fernando Haddad não tem esse poder que o senhor está atribuindo a ele. Paulo, está no programa anunciado. Como que não tem esse poder? Ele vai propor uma medida para o Congresso? O que está sendo cobrado hoje foi definido em lei pelo Congresso Nacional. Paulo, esquece o para trás, Paulo. De novo, para trás passou. É um programa que foi anunciado ontem. O que está sendo proposto ontem também terá que ser aprovado pelo Congresso Nacional. Claro que é, mas a medida do governo. O que eu não consigo entender na discussão com você é que você está dizendo que o ministro Fernando Haddad pode, de uma hora para outra, numa canetada, dizer que não cobrará mais juros. Ele vai propor ao Congresso, a decisão do Congresso, mas o plano é dele. Propondo. O plano é dele, Paulo. Ele reconheceu que o governo rouba os estados. E ao invés dele propor, revogo, e o Congresso tem que escatar ou não, obviamente, em vez dele propor, ele fala assim, eu proponho, desde que você faça com esta economia, o que eu quero. É isso que eu estou me insurgindo. O governo federal não tem prerrogativa de legislar sobre a educação do Estado de Minas Gerais. Paulo, só vou cortar esse assunto agora porque ontem nós já falamos muito sobre isso. Hoje também, você que está aí nos ouvindo e está nos assistindo, pode, é claro, também procurar a sua informação e quanto mais de nós estiverem propensos a discutir essa questão, melhor será discutida e os nossos parlamentares têm que ser, sim, apertados para que entendam essa questão. Você, que tem um conhecimento como deputado federal, como senador, ou mesmo com a sua base, a sua base de apoio na sua cidade, no seu bairro, você tem a obrigação de tocar sobre esse assunto para aquele líder que você conhece que pode amplificar essa discussão.